FITNESS Sem negligencia ver que o pai tá bolado Mark, Mark, WF que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Te prepara, gara, gara, na raba, toma, toma Vai e toma, 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 toma Vai e toma Não vai, não vai, não vai, loira safada e bota jaca pra tremer Quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 toma Nossa canha, meu talento, eu sei que vai querer descer Esse beat, eu te mando, o que te faz ser Vou ver sem negligencia ver que o pai tá bolado Mark, 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 WF que te bota com pressão É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na raba, toma, 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 toma Tu prepara na raba, toma, 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 toma Sem negligencia vai, que o pai tá bolado Mark, Mark, WF que te bota com pressão Bota, bota com pressão Tu prepara na raba, toma, 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 toma Não vai, não vai, não vai, loira safada e bota a jaca pra tremer Quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 toma Nossa cana e meu talento, esse aqui vai querer descer Esse beat eu te mando, que te faz se envolver Sem negligência vai, que o pai tá bolado Mark, Mark, WF, que te bota com pressão Já te mandou, eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara, na raba toma, 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 toma Te prepara na raba toma, 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 toma Sem negligência vai, que o pai tá bolado Mark, Mark, WF, que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota com pressão Bota, bota com pressão E prepara